Para começar, vamos precisar de papel colorido e fazer algumas tirinhas. Com a régua mesmo, a mão livre, você faz tirinhas bem pequenininhas, assim, de menos de um dedo, de várias cores. Eu escolhi rosa claro e rosa escuro. Em seguida, vamos pegar um papel cartão branco retangular. Em seguida, na parte de cima do papel, vamos cortar com estilete 16 linhas, até a metade do papel. Vamos começar pelo meio. Vamos pegar uma tira de cada cor. Vamos colocar dentro do primeiro buraco para sair lá no último buraco. Vamos começar para cima. Nós vamos fazer uma espécie de costura com as fitas no papel branco. Então, a primeira fita em cima, vocês vão entrar, vão deixar passar dois buraquinhos, vão sair, vão entrar de novo e depois vão botar para sair lá no último. Em cima, você repete o mesmo processo. Na de cima, você vai deixar passar três, vai sair uma, vai entrar três novamente, vai sair duas e depois você sai até lá o final. Na de cima, você entra no segundo buraquinho, deixa passar cinco e entra novamente, sai no quarto buraquinho e vai até o final. Na de cima, você entra no terceiro buraquinho, sai no terceiro buraquinho seguinte, deixa passar seis buraquinhos e entra novamente, mais três buraquinhos e você sai e vai até o final. Ajeita tudo que saiu do lugar e vamos para a parte de baixo. A parte de baixo é muito fácil. É só você ir diminuindo de cada lado um buraquinho. Então, toda vez que você for para uma fila de baixo, é só você diminuir um buraquinho de saída. Vamos virar o cartão ao contrário. E vamos passar a cola de um lado para colar fita por fita. Depois que passei a cola, vou virar novamente o papel e vou começar a ajeitar o desenho das fitas colando de um lado só. Depois de colar todo um lado do papel, é só virar novamente e passar a cola no papel do outro lado, porque fica muito mais fácil de colar a segunda parte da fita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL